O bagulho é doido! Ricardo! Três, dois, dois, garoto! Essa hora, rainha da capa, dá valor! O primeiro! O Iabadeu, mano! Vá no baum-baum ali, responsa, hein, doidão! E esse aqui, meu parceiro, o Buda oferece pra poderosa, mano! Bora, Buda, caramelo! Na verdade, eu tô sabendo o que ele vai fazer, então sim, agora, quero ver! O Paratiaguinho, o Pará detonando, vai, garoto! Essa aqui, a rainha, dançou muito, corada, moleca, viu, mano? Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego, e a triga já tá acabando. Olha o maluquinho, pega a perna do rubim, com certeza hoje se travando. E com a magia, cura o mar, ele, dança com o suído pelo ritmo, aga-tanga. E o DJ que já conhece, faz o som da menina. Bailar de quê? E o do a dança mais desejada, ele dança, ele curte, ele canta. É caqueado assim, lá! É igual a lã, bem fazendo a dancinha! E bora ver! Ok! Valeu, meu parceiro Cássio GDB, doido! E vai dançando o Tiaguinho, vai curtindo! E vai dançando o Tiaguinho, vai curtindo! Bora, vai, Kaique, de caixada, eu quero ver! Bora, vai, Kaique! É assim, ó! É assim, ó! Mas o Kaique tá com o Corolla aí, porra! Olha o Corolla! Se entrar no Corolla, é assim, ó! Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar, quem entra no Corolla é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome... Tô brincando! E mais um, assim, mano! Danci de Patema, sei que você vai gostar Fica na cidade de Nova, é muito fácil de encontrar Danci de Patema, sei que você vai gostar Fica na cidade de Nova, Afonso Gama! Se você quer sair, não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir A da doida, eu sei que tem Você vai se também O som é de qualidade, dá melhor a farinagem Dança! Nossa, que delícia! Esse bari toma uva! E doido! E a mulher que tá solteira vai mexer nesse bumbum Mexe, 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 mexe assim, ó! Não é de via, não é de via Vai pra cima, vai de via Não é de via, vai pra cima, vai de via O mascarado do barco Vai pra cima, vai de via E vai pra cima Olha o Ney Bora em doida Bora em doida Bora em doida Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos e o que vai acontecer A Lady chegou e falou, Crasinho O aniversário é do Marcelo Mas quem vai dar o PT sou eu Três, dois, um É o tal de Rubi Eu tô brigado com a mulher E eu vou dar fuga nela Foi, batila Foi, batila Aparelhagem que me espera Foi, batila Bora, mamão, garoto! DJ Lohan que tá doendo Giro! Canal Rian Mix e CDs no YouTube Chegou a portadela aí, Vestia Tudo, se eu tiver você E o que? Daqui pra sempre eu sou eu e tu Alô, Albano! Alô, Albano! Considerador! O brindu da top! Obrigado meu brindu pela vida Você tem moral aqui no nosso Rubizão Como eu sempre falo Esse paleta é responsa, meu pai É por isso que ele é top Ele é Tia Guiga, ele é Gelsso É Crasinho Ele é pra cima Ele é anocinho Troca-Roc Que doido! Troca-Roc Que doido! Troca-Roc Que doido! Tia! Pra você, eu lembro Ela chega a pisca quando eu paro Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão E a Pandora curtida no rumbis Cê tá dando, cê tá dando, cê tá dando É a senhora Quem não tem história É pagado da memória E a nave do sol Agora está de volta Tá de volta Alô, eu sou a Paula Bate na tatuagem Banda, 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 banda Raveli DJs Léo e David Simplesmente Sabelense Minha anja Paulinha vem conhecer o Rubi Oi Oi, prazer em te conhecer A riga da capa não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Poderosa Jéssica O ladinho do São Poderoso Só liga pra gente pro programa Agora fonte, pedro louca Vai, mas só se dá Agora Só as virgem vai cantar, ó Eu era uma menina e Mava Até a rainha cantou Minha selva nova Bova Que não ia dar Olha o patrão, bola O patrão, bola Ela faz a cobra subir Ela Ei, bola O que que ela faz, bola? Ela faz a menina subir Ela faz Bola de caçada Ei Rubi Ei, ei Tu tá onde? Fui na Índia Conhecer a Maia Quando cheguei no setor Era outra parada Um amigo indiano Chegou, me apresentou E olha a Jumbili Rubi Ela te doidou Ela é filha do Pilate Veio do Talibã Olha o Gessinho Ela se chama Saddam Ela não é a Maia É a Aribaba Ela tem uma dança Aí quando ela sair da festa Ela faz A cobra subir E ela Ela faz A cobra subir A dancinha Vamos te ensinar Te liga aí DJ Ariraba Vai te rabar Aribaba 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 Se bobear Essa fila a gente raba Aribaba Nétic do esquema O Maurício também Dos moleque doideiro Equipe Beb Então Jó Eu te juro Não deu Canta Você me enganou Me deixou triste Eu Te dei o céu A lua Tô te falando Meu irmão Fog Você só me fez Canta Você me Feio Quando a Natalice Tá com raiva Mulher é muita onda Né Pai Segue a sua estrada O que que ela fala De garra e teque É sua tese Ela não esquece Quando o amor Acaba Segunda parte Na pratinha hoje A submissão E não o que? Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar Hoje é no ninho do periquinho do pratinha Vou por você Campar Fui Faz a pedra Mil repa no telão do poderoso Max da tatuagem Que pena amor Que tudo acabou Porra Não tô sofrendo não Tô de rock Doido hoje E tu vai Alô Responça Alô Responça Canta Rubi E doido Já Essa aqui a Jamilha Tá oferecendo pra alguém Que foi que ele fez contigo Jamilha Eu Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Eu te conheci Errei Errei Fui moleque Sei que não valoreci A sensidade de cunho E eu perdi Ai a pantora chegou E cantou assim ó Vai Seja a pantora De tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo Me prova o contrário Volta que eu quero Canta aí Te amo Oh 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 Meu nome Perdoe Oh 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 Aguarde dentro do Dois A junta nós dois Oh 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 Meu nome Perdoe Olhos História Porquinhos Top DJ do Pará Eu não vou perder Natalice Obrigado Balão Diego Ai peguei Ai peguei Se bancaram meu parceiro negão do salto a pressão Eu vou junto Bandido Meu amigo Meu amigo Beijboi da Rote Vai no bala Beijboi Um abraço do Loro Mix Onde é o sol? Onde é o sol? Onde é o sol? Barbearia O meu parceiro Renan de Capanema Vamos juntos ver meu prêmio Minha música Nossa música é tocar Pra bandida, vai Vida Essa eu fiz para você O Gustavo chegou e falando assim Vou pegar na carreira Vou chegar na bandida Olha o malo das fronteiras Eu não tenho segredo O meu parceiro Brilho das Top Você é Ele é top Ele é responsa Ele é Rubi, mano Rubi Vamos juntos ver Eu não vou te deixar sozinho E aí meu amor Amor, amor Eu só quero Felipe Dualdi, eu sou E eu te amo Meu parceiro Didier Thiaguinho Sempre no apoio O balão do Invecenário, valeu, mano Se você é a minha vida Olha o parceiro O Tonho Aqui Eu vim aqui Rubi Pra voltar Água linda É o meu lugar Meu presente Meu raio de sol Eu amo você Eu vou deixar você partir Pra que? Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração E agora, Marcelo? Agora vai pagar O que me fez sofrer O que me fez chorar O que me fez chorar É a senhora Já vem o quarto bando zero Virou o quarto bando zero Os primos tomem A cara do óleo Já vem o pau Que é do meu ser bigote Vai casar Vai casar Vai casar Vai casar Vai casar Vai casar Põe a mãozinha Pra cima E grita Ei Oh Ei Oh Ei Oh Ei Carinho Aleixo Tomé Ei Oh Crescora da prefeita Mas Picha Liga Tá na área Curtindo Colares Barber Shopping A top barbearia do Pará Jogar mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Toma 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 Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Presidente Toia Edgar Raitec A natalista também A mulher que vira onça Tá na área Olha o meu parceiro sobrinho O negão também Do salto A pressão Responsável O meu parceiro bunda Vai ligar a gente Já não medindo o esquema O Marcelinho A nossa Bebidranza Pandora Eu estou aí Olha o teu amigo neguinho Aqui Maluquinho Maluquinho Para maluquinho Eu estou aí O punhal da CL Curtindo Aqui é o B Tem que respeitar Responsa Opa mano Tem que ser desse jeito Agora o Marçano vai pegar Leite Vai Quantas vezes você me deixou assim Na minha vida Minha vida O inferno Só quem tem raiva de cagueta Canta aí Eu te amei Como ninguém mais chamou Eu sofri Ninguém Não Patrão Mas o Daniel Ainda Vem Verdeu Aquela mulher Aquela mulher que está solteira de verdade Aquela mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Mas quando se separa é assim Mas quando se separa é assim ó A raiga fica mais ou menos assim Tiaguinho Eu sou meu Eu sou meu E o que? Pois eu já não sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo Você Onde Você Não vai Mande um Sob Você vai Não merece O que você vai Não merece Messa meu parceiro Loro Barra E aí Loro Barra Assim o Nido esmascarar Não aguenta Assim o meu cara Né Gugu Sabe por quê? Ele dá balacinho ó Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para Para cantar frescura É de castanhal né Nada Me deu o meu troco E pode sair E ao virar as costas Esqueci Vainha da Capa Mandou o áudio pra ele Que eu não sou tua Aí ainda bebe trança Eu estou procurando Um homem de verdade Que tem amor sincero E não de falsidade Que não me Engraçado É coritiano Posso ir Comédia né Lá na terra firme Esse aí né Afonso Esse aí de Marituba né Marcelo Diferente É de Marituba É logo meu troco E pode sair A macumba é sua Vai Jaguinho Desse jeito Resposta Olha aí Já também A Paula Iris Também Só na pureza E o que Ricardo Machado Estou sabendo Já viu De nós Não me leve a mal Caique cai Quero me Subir Embragança Nada Não vou permitir Manhã 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 Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim É do Talá Isso aí Não vou permitir Não eu não quero É o Tope do Pará Tocando o som E essa aqui vai pro meu parceiro Renan Homem do aniversário passado Uma noite na cadeia não foi nada E inclusive hoje Na pratinha do nosso poderoso O Milagre chegando Lá no ponte do Periquito Pai Presença da busca Pandora Meu irmão O dia a dia Conseguiu entrar Quero ver Quero ver Ó a Pandora É do Talá O lugar de carinho É a sede do Periquito Que saca o monte de Periquito Do pescoço Já sabe Mesmo se precisar É muito Periquito É doido Acreditar é um novo amanhã Se nós merecemos É fede Fede o meu É A chance Vai bandida Te amo Não tabaco Não tabaco Preciso tanto De você O rock não para não Mano É rock É rock É rock É rock É rock Os caras doidos tão caqueador Olha o caíque do absoluto Tá na área, tá curtindo E doida, e doida A raíque é vida louca Canal Rian Mix CDS E o Marlo das Fronteiras, brilhado Mele, meu parceiro Falou, Raitech Aniversário do Diego Raitech, ele tá enoidando tudo É com a dona Júlia e da moleca doida hoje Se eu fosse um garoto, eu faria Ebola, te prepara que ela vai dar trabalho Olha o currículo Eu não te magoava assim Não me deixava só E aí, Roger? Pegava o esquerdo Não te magoada Não te trairia, não faria nada E te magoava assim A nave do fã tá chegando Tendo esmascarado O Gugu moleque doido Ela diz que me ama, mas sei que não Até finge bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Uma da boa pra endoidar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro O homem de Baracanã É de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada E o porquinho de Santa Maria do Pará Não tem por que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Diego Alomauau Não tem por que se faz Não Nós vamos ficar por aqui E o Bruno Zestop A nossa história chegou O G Seus olhos te entregavam Eu bem que já desconfiava Eu logo de cara fiquei Cheguinho Não sei como explicar Amor, melhor deixar pra lá Tem coisas que não foram Vindas pra entrar Bem-vindo pra falar Eric do depósito da esquina do Salgado A esquina do Salgado O punhão da CN Eric do depósito da esquina do Salgado Essa paixão surgiu do nada Me apaixonei E a Pandora sem a paz Caiu do céu, é Esse amor que eu quero tanto Eu nem tomo por nada E a nossa babydram Tá aí no latinho Responsa Vai, 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 vai DJ Isso não é legal DJ Tiaguinho Galcinho Não é legal Eu sou a piranha do banheiro Adoro um banheiro Que bando pra quebrar Vai, vai Eu sou a piranha do banheiro Pega logo teu isqueiro Eu sou a piranha do banheiro Levo o galo Lelelelelele Bora logo esse Essa Falou, Buda Da época você, mano Vê, vem Vê, vem Vê, vem Vê, vem Vê, vem Lá, lá, iá, lá, iá, lá Vê, vem Vê, vem Vê, vem Vê, vem Vê, vem Lá, lá, iá, lá, iá, lá Vem, amor Eu sempre te amei Nunca vou deixar de te amar Eu sempre te amei O bagulho vai doidar Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca조ista batendo no chão Desca조ista batendo no chão Rebola pra fora Rebola pra frente Ricardo Roga Roga Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo possível Se você viram horas Não liga pra quem espera Pega a Jéssica, tá de rock com ele hoje, hein? Praço da plateia Vamos usar pra alguém Mas é Olha o Júlio Bego Olha sendo o som a sair E Júlio sempre é curtido Quando eu tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo e tem você Nem na sua relação Esse é o DJ Paulinho A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho Brego que tá na minha frente Lembra de nós Só te peço, não escuta esse áudio Canta pra ele aí, bandida Viu o neguinho hoje? Tá esse drogando Responsa Eu gosto de falar da trajetória dos caras E ele vai pra cima, o hot vale se solta E ele vai pra cima Pegue essa mordida Pegue essa mordida Pegue essa mordida Pegue essa mordida Com a família Maguari Júnior, sonho, sonho A nave tá chegando Maluquinho Show Parabéns mano, sucesso E que Deus te abençoe cada vez mais E você Rubi De coração Bota na pressão Rubi MT aumenta a divulgação Rubi É o Tiaguinho Rubi Maxi Eu tô na nave Eu tô suave O arudo é GPN Max Da tatuagem Mascarado do Margot Moguinho das aparelhas A XK Olha, tu não era assim não, viu Maxi Eu tô na nave Eu tô suave Alucinados da pratinha É só no like que ia ser Primo Jitec Guardiões tem moral Equipe Bob Esponja Alucinando a capital Viviane Batidão Júnior Vidal DJ Betinho Alô Buda Alô Buda Alô Buda Alô Minha Bebedrança Você vem comigo Eu tiro sua roupa Corpo esquenta Pedrada Pois abraço apertado Beijo na boca Então uma coisa nos leva a outra Você vem comigo E a Beb Trans Vem Eles estão no Rubi Live E a equipe Olha o coração Patrônia Sentimento de verdade Vem aqui no Rubi Live Rubi Super Norte Live E a equipe Beb Trans Sentimento de verdade Vem até no play Não ligue pro que vão falar A nossa vitória vamos conquistar E uma senhinha Vem se solta e vem no pique Não deixe se levar e não complica Manda pro caralho quem critica Beijo na orelha Gente, garra e tec Obrigado, Anatanice também Aveia Pela última vez eu vou te falar Vou te amar Vou te amar Tomará que ele te leve pra viajar Fala assim, ó Lá pra todo o rio onde você sonhou Que faça amor contigo Hoje é tudo da Júnior Te leve pra jantar Naquele restaurante Fala o parceiro Mau Mau Mas deixa eu te dar um aviso O Gessinho, o patrão do ouro Deixa eu te dar um aviso E quem vai amanhecer na rua Bota a mãozinha pra cima, ei Caralho Agora a Jéssica vai pegar ele pelo bigode E vai dançar assim, ó Oh, 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 baby O que é que eu vou poder ver? No Tauai E a minha trilha Oh, 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 baby O que é que eu vou fazer? E o porquinho do teu Vai lá o Mariel E solta a carta hoje, Mariel Vem na pratinha Vem, meu bem Vem, meu bem Vem Bola de garçado Essa é a hora que o bola pega ela E fala assim E aí, Jani Vem no meu peito cabeludo Sabe por quê? Eu ontem fui encontrar com o meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou, Breno O tempo passou Pertinho das dopes Teu bem tá na área E ela mais linda que ficou Isso é top Breninho, Bruninho Bruninho das tops De maraponi, meu irmão Pedrada Fala, Pandora, fala Eu ontem fui encontrar com o meu bem O número dez Eu ontem fui rever o meu amor Tem que passar O tempo passou E o Maxi E ela mais linda ficou Alon Play Tão doce e tão bela Abastece, Alon Play Da CB Daquela Do mestre E ela Não sei porquê Ela com o outro Doce e boda Netinho Eu sou o homem Que ela sempre quis amar Ela tá com o bunda Sabe por quê? Eu sou seu amado Amante e amigo E os final de semana Ela cheira comigo É o Tiago e o responsa É que não é o fio Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Bora, bora Batrugínios, olha por isso Se sou tanto de você Sem você não sei viver Vem cá, Jéssica e vai dançar Vai, diversão Fico louco até só de pensar Tô vendo a baguaria Já mando outra em meu lugar Tudo certo? Bora, pratinha Antes de tu conhecer a Jéssica O que a Jéssica era pra ti? Pode falar pra mim Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Eles gostam Quando ela viu o neguinho É tão lindo o amor Só no Pix E a gente faz Tô brincando Parece que o mundo Foi feito Só de paz E eu Pode bater? Fotinho? O som que bate forte Sabe o que é nóis? Aquele bagulho que tu me falou Moral pra quem dá moral E você e eu Só resta agora vou Agradecer a Deus Bora bola! Tiaguinho! Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Essa é a patroa Jânio Bola no carro Pega as tuas coisas E vem acabar A minha triga Tu tem cara De tudo que eu sonhei Essa é a diferença Quando cê pediu pra terminar Sem bancada Pente dedo no olho Pra chorar Pente garraiteque E por dentro Querendo rir Aí foi o A onça tá mil graus Ela falou Escutei Nathalice E o Pix Ela não parava de ligar Fala a verdade Fantasia Marcela Marcela Vem amigos Acabou E a Pandora hoje Rubi Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou Recompreender E perguntar Morrer depois O nosso vereador Mamau também Vamos dar meu título Lá pro Tauá Só pra votar nele Viu? Assessora patroa Viu? Minha galera já vai ter Turma também Tá aí O que você tomou Pasque de gordo Quanta graça Você tem De imaginar Claudinho Alô Play Chegou Claudinho Já gostei De você Você é um cara Muito bacana Diz que me ama O homem como dava Centro Mix Na época Se esquece Desse amor Agora levaram a moleca Do irmão Já devolveram já Diz que não encontra Essa aí Nossa relação Perdeu Sinal Você Me usou E aquela Gesinho Aquela Acabou Essa aqui é quando a rainha Briga com ele Ela não quer saber mais de nada Ela vai até pro Facebook Postar Joga logo e direto Essa que é a parada Sabe por que? Estou indo embora E a minha boca Tá fora Vou te deixar Vou te deixar Mediga do posto também Vou te deixar A latiga também do salão Esse moral Por favor não importa É dos correios Tamo junto Viu, prego Que homem não chora Rapaz, essa A pandemia Meu gerente Caígui montando Embragan Será muita onda Pode falar? Você foi a culpada Por favor não implora Porque o bola não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora O homem não chora Não chora Falou meu parceiro Da família Maguari Ele falou que é rock No Rubi Light Meu esponso Se é rock É assim Olha o coração Rainha da casa Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer O que você quer Era pra dar na agenda E ficar bêbua hoje Eu quero muito mais Ricardo Vamos dar o vidro Aí ela falou Aí tu vai no meu lugar Amanhã eu trabalhar Diga só Faz isso com ela agora E vem ficar comigo assim Canta aí Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Onde ter o nosso amor Olha essa trilha Eu estou aqui Pensando em você Olha a Sabrina no cachorro brabo Essa é poderosa mil graus Viu mano Vamos junto Alô Sabrina A minha primeira vez O primeiro Que me apaixono por alguém Vem você look Da família Margariello Vem você no flag E o coração Sei que meu coração Não quer parar de acertar A nave Peraí que acabou aqui já De buscar O rubi Pensamentos A música Nego sistema Que faz lembrar Daqui Tá que está a tatuagem E amor Em meus braços Você adormeceu Sabe aquilo foi Algo surreal Com um cinderela Eu vivi Ao seu lado É a tropa do ouro A distância só faz machucar Cadê você quer No escurinho aí Ricardo Eu vivi com você Bora top O bagulho doido É a tropa do poderoso É a tropa do poderoso Do tal ABTS Poderoso É com a leite Mas eu sei É a tropa do esquema Só pegando a visão Eu tenho a vida Sua cara E vou ver Você chorou Ei Pandora Canta bem alto aí Vai agora Pode chorar Vai se fuder Que nunca mais Que nunca mais Eu vou ver Hoje é aniversário da patroa Ela tá no berço Ela tá de rock Falou que mais tarde É nó na pratinha O bagulho vai ser doido Vai ser assim E não tem hora Pra parar o rock Aqui no Angola Isso é o B Eu vou no rei E vocês vão no rei Parabéns Ei Ei Vamos bora, 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 bora Detonando Vamos bora, bora Caqueando Quero ver Só os caras doidos Joga a mão E dá lição Só os caras doidos Joga a mão E dá lição E quem tá solteiro Joga a mão E dá lição Só quem tá solteiro Joga a mão E dá lição Só quem é sincero Dá lição Também aí Vai tocando Sério Vai 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 Canela Fogo Vai Fogo Vai Fogo Acostumado com flash E sinto muito tech Voltando o pinto cheque Roupa de grife Não vai na fleca Passada dos moleque O bairro com jeque E te esquece Quem não conhece Tá sem ter rede Despertando o pinto cheque Despertando o pinto dos moleque Que acompanha o sexo Eu e você Contra o mundo Roupa de gringo Eu e você Eu e você E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só Roupa de gringo Calando o abocado Coisas da vida Amor Coisas da vida A minha ex Quer virar Minha amiga A baco sabe A mulher não tem amiga não É noite aqui Mulher de verdade Que tá solteira Tá no rock E não tem hora Pra chegar em casa Porque hoje O bagulho tá mil graus E ela já falou Cláucinho E Tiaguinho O bagulho tá doido O bagulho tá doido Ai, eu vou pro Rubir Eu vou curtir o Rubilar Eu vou curtir o Rubisão Ai, eu vou pro Rubir Eu vou curtir o Rubilar Ai, eu vou pro Rubir Eu vou curtir o Rubilar Só quem lembra, senhor Vem de cá A mulher que vira ronça doido É o T-1 E... 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 Xe-bê Ai, 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 ai Bandida Ai, 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 ai Bandida Ai, ai, ai Ai, ai, ai Top A nave do som A nave do som Do norte do Brasil A nave tá voltando E ela tá bem atualizada Ela não é antiga não Chegou aquele momento No escurinho aí Sem mancada, Ricardo Que Deus abençoe todos nós Dois mil e vinte e três Eu já fiquei boyzão Dois mil e vinte e quatro A Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos O Eric tá com pacote Dentro da mala Dentro da sala Mico se morde Porque os cara Tá todo dia no rubi Dando pedrada Na revoada tem doce Se preferir em mim E o uísque Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfar E aí meu top Perigo das top Sempre no apoio do classinho Tamo junto meu rei Vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem Vai ter Aquele homenagem Pegue essa grana Pra fazer chuveiro Olha os favela no poder O Maurício do moleque doideira Junto com a equipe Vem a ministra Valeu Maurício É os maloca de SP Pegue essa grana Pra fazer chuveiro Olha os favela no poder Tirando onda É o rubi que manda ver Sou pretinho Cabelinho Roladinho Moro logo ali E os vizinhos É povo Minha produção Deixa tudo nos crânios Deixa só os pins aí Fala repletindo a vida Esse merece Esse moleque merece O meu parceiro Netinho do esquema O cara que com certeza A gente da empresa rubi Tem um carinho muito grande Sofrido da periferia E claro É só mais fácil Mano, vai passar Tá ligado E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio E cure essa nação E assim Um pouco sofrido Da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio E cure essa nação Vai Foi por pouco Mesmo sofrendo Taca o sorriso no rosto Um vira-lata Olha o Eric do depósito Os bolos Sempre fechado Com a gente No carro da força Sucesso é assim ó Que aí o coço No pote Quem tava lá Com a gasolina E ai Com o medo de prima E ai Sexo, encanto, sorriso Me empinam Te Embragança Sempre quis fuder E as primas E ela diz Fode, fode Lambe, lambe Mete bem Olha o netinho Do esquema Com o Rubiak Que também Eu sou sujeito E ele tá bem ali Dando pedrada Com o clausinho Você sabe Você é irmão Do responsa Ele é poderoso O responsa Vou pôr meu nome no mapa Mas sem tirar ninguém Sem enganar ninguém Sem pôr a peça Na cara de ninguém Vou pôr dinheiro Pra fazer dinheiro Que se foda o dinheiro Se amanhã Nem sei se eu vou tá aqui Por onde a gente Passa é muito Tô muito E flecha Os amigos Pede foto Elas fingem que conhece E eu sigo de cara fechada Que é pra ninguém ver Sua fama não vale de nada Olha o treme Bem mais forte Que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro Eu me amarrei Viu Marcelo Rancando muito Comendo bem Fodendo monte Calma que é nisso Que o diabo Viu a Pandora Um dia nesse eu acordei Olhei, fiz feliz Meu anjo de costa Pra mim Viu o diabo sorri Viu sempre antes De um cara que não era aí Meu lado bom Já não é tão bom Não era aí Eu sigo fazendo canções Que alegram o dia de pessoas 2024 é o ano Da nave do sol Desde esse seja o preço Que eu pago E o Kaique já mandou A mensagem, irmão Mas eu pedi pra der Então levanta os quatro vidros Pra derreter Não vou mudar Minha caminhada Pra agradar você Desde moleque Eu sou teimoso Duvida pra ver Que eu faça essa porra Nessa, Bruno Obrigado Alô, meu parceiro Alô, play Me pergunta Por que que eu fumo Bate na tatuagem Nunca respondo Tô sempre Neguinho falou outra coisa Aqui, viu Amor, amor Amor que eu canto Barro, bilite, amor Dez carros guardados Na minha garagem Vizinho pensando Que eu fiz uma festa Ele me, ele me detesta Fica falando muito Na internet Mas queria te pegar Um tiro na testa Ele, ele te crepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra De graça De graça Nós que fechou o quadrado Criminal creme Que tu Você vai passar no rádio Nós gosta de jogar Esse jogo Sujo Fala com o trem Mas cai Outro alemão Caiu no chão Que nós deixou enguiçado Tem vários com mar De brabito Brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem truco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música De amor Só que Deixa meu legado Que quando a Maria Nascer Mesmo é falar Se o pai Ele é bravo Muito novo na pista Vá na conquista Acostumado com a mídia Quero bancada no morro A gente quando tá na favela É diferenciado Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário Do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira De uma HK Petralhadora alemã Odisrael E a graduação Aqui no papel Na muralha em pé Mas o cidadão José Servindo o estado Um clima Passa fome Metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso O dia tá churroso O clima tá tenso Será? Eles me tentam fugir Eu também quero Mais de um assim A minha chance é zero Será? Que Deus ouviu Clossinho Será? Sábado dia 15 de junho O lançamento da nave do sul E o recado Dá pro meu Mil pagode vencedor Do viajou Fé em Deus Que ele é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda guerreiro O Eric já pegou O camarote dele Onde estiver Seja lá Primeiro Tenha fé O que até No lixão Falou pastores Ore por nós Pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão Sede quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função Mó tabela Desculpa Desculpa aí Eu me sinto Às vezes Meio pai Seguro Que nem um vira-lata Sem fé No futuro Para abrindo das top Quem será Meu pão Dá meu brinquedo Apagode Fazer